Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on, bora fazer hoje um goleão de roleta de super sorteio, goliz, aqui já estava com saudade de gravar goliz com vocês, alguém fica de olho pra mim, por favor. Eu fico de olho, mano, eu fico de olho no comboio aí, mano. Quem é o primeiro do comboio? Cornin. Cornin, vamos ver qual carro vai sair pra você, Cornin. Sou eu o primeiro, né? Ferrari Dino, ó, já começou, você vai com o Ferrari Dino. Que? Peraí, qual carro pra mim? Ferrari Dino. Galera, eu vou embora daqui, sai, meu cachorro quer jogar. Ah, tá. Meu cachorro quer jogar pra ter que ir embora, meu filho. Aniversário do seu peixe, né? É, é bora. Depois do Ferrari, quem é? Duzinho. Duzinho. Duzinho vai de Volvo, então. Vou andar de Ferrari. Vai andar de Ferrari, é. Duzinho vai de Volvo V60, melhor do que os outros carros, né, Duzinho? Não, pode te colocar comigo? Uma Ferrari Dino é carro raro, bolo. Pode aproveitar. Aham. Sei. Duzinho sempre vai com carro ruim, dessa vez não pegou carro tão ruim assim, não. Vamos ver, Duzinho. É ruim. Tava com motor de Ferrari numa Ferrari. Eu já peguei carro pior pra goliz. Depois do Duzinho, quem é? É o Clean. É o Clean. É o Clean. Vai sair BMW, vai sair BMW. Não. É fora. Só saiu dinheiro. Que pena que não foi áudio, hein? Eu não quero dinheiro. Não quero dinheiro, mano. Ih, aí, ó. Vai com o carro que o Otávio gosta, hein? Mais ou menos. Vai de Fórmula Drift. Aí, ó. Vai de Fórmula Drift, mano. Olha que maravilha. Bonito. Vai de Fórmula Drift, então, é o Clean. Nissan 240. 777. Tô ligado, tô ligado. Depois do Clean, quem é? Tá te ligado, só sim. FH Rick, beleza. S1. Vamos ver o carro que vai sair pro Rick. Vai vir mais ETA, hein? Não, Aston Martin DB5. Meu Deus, tá todo mundo ferrado hoje. Nossa Senhora. Ele vai com... James Can Block Bond. Depois do Rick, quem é? Eu. Gabriel Souza. 893. Beleza. Beleza, vamos ver o carro que vai cair pro Gabriel Souza. Tem áudio, hein? Eu vi que tem áudio aqui. Não. Vai de Corvette 95, Gabriel. Uh! Vamos lá. Melhor do que Dinossauro, né? É, Corvette 95 não é ruim, não, gente. Depois do Gabriel, quem é? John Richard 5352. Beleza. Ele vai de óculos escuros de aviador, pronto. Bem louco. É, capacete, senão vai não. Vai, vai bonito. Vai tá protegendo dos... Mano, meus roteis demoram muito pra entrar, velho. Ó, John Richard vai de Mustang 93. Eu tô entrado hoje. Depois do John, quem é? Otávio Orange 65, ou a laranja hacker. Ih, rapaz. Ó, dependendo do carro, a gente tá prendendo. Tem Ferrari FXX aqui no sorteio. Não, não vai vir óbvio, não. Ó. Olha... Não, não, não. Não, 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 pai. Não, 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 não. Não desce. Não desce, não desce. Bora reiniciar o vídeo, bora reiniciar, reiniciar. Que deselegante, chefe. Não, que carro. Bora, bora, reiniciar. Esse caiu pra mim, então. É isso, gente? Acertou, ah miserável É isso aí, tá certo Esse é teu, teu pai Esse é o meu, né Ah, agora eu entendi Ah, carro Chino, não fala não, fala não É porque o Otávio Ele entra no Discord Pelo Xbox, então ele não consegue ver o carro dele O carro dele foi o Morgan De três rodas Exatamente Foi o Morgan de três rodas Que carro, é esse mesmo? Não, foi Relight Supervan Relight Supervan caiu pra você Não, pera, eu vou ter que entrar no Discord Não, não, não Demora pra entrar no jogo Foi uma izeta Ah não, sério Caiu uma izeta pra ele, não foi correndo? Meu Deus, foi FXX? Nem a pau, pera lá Não, não, não É verdade É, esse daí é meu Galera, galera É meu carro, tá? Caiu pra mim É, Corninho Confia, confia Fazer o que, né? Caiu uma BMWzeta pro Otávio E uma Ferrari FXX pra mim É, fazer o que? Você quer trocar com a Dino? A Dino é uma rara com a FXX A Dino é uma rápida, né? Se eu adicionar a oficina Eu acho que eu não vou conseguir mais gerar nenhum super sorteio Vou ter que enviar como presente FXX, aí que cagada É... Vou dar uma avancelinha É, Otávio, mas não vai ser Eu não, entendi Agora sou eu, né? É, é você Não, é o Otávio agora Tá bom, então você sim Agora é o Otávio, né? Tá bom Sim, agora é o Otávio Continuando, continuando Eu vou de Porsche Taycan Pronto Beleza Ó, Leozinho ficaria feliz, né? É claro Vou de Porsche Taycan Pra felicidade e alegria do Leozinho Agora é minha vez Beleza Depois do teu pai é o táxi Vamos ver aqui o carro Quero muito ficaria um Gol de Vila Hum, não Por enquanto só dinheiro Depois do... Até que tá saindo o carro rápido aqui, né? Não tá saindo... Ih, vai de Lexus R6 Vai bonito, hein? Ai, que delícia Vai no estilo Pô, mano, galera Vou ter que ir embora daqui, sabe? Meu cachorro capotou o carro Como assim? Não entendi Capotou o carro, nossa Lexus L... Então vamos lá O táxi vai de Lexus R6 Depois do táxi, quem é? Xandão Xandão vai de Lotus Elisa 99 O próximo é o Pedro, né? É, o próximo é ele Deixa eu dar esses dois carros aqui de presente Eu adorei o carro pra mim Nem é... Nem é... Ah, esse é um 900 Empolgante Não dá esse dois, mas não dá esse um 900 Ó, o Pedro vai de 911 Turbo 2014 Adoro Aí, galera Vai ser vitora pra mim Eu não... Tá em último, hein? Então, o Pedro de 911 Turbo 2014 Que é a Ferrari Dino? Agora é o RM do Grau, não é isso? Isso Então vamos ver o último ele, certo? É isso Certo Ih, rapaz Caraca Vai ganhar um xp Vai ganhar um xp Vai ganhar um tapinha nas costas Peguei um Vulcan aqui sem querer Nossa Peguei um Viper Meu último lugar já tá garantido Ou será que não? Voltamos galera Sacanagem esse Aí, Corninho Eu tô sempre atrás de você, Corninho Que isso, rapaz Ah, tá escuro, amigo Você tá em outro país, cara Qual o problema? Ó, na largada, pelo menos esse poste vai Ó, tô em primeiro Tô em primeiro Para frente Não tô mais Tô em primeiro aonde, rapaz? Você nem passou Eu posso ser na minha câmera? Não, rapaz Ih, rapaz Ih, agora já vai começar a treta Porque nem tem treta pra fazer Não, mas não é treta Não, 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 não Ó, não é coringa não, hein, galera É Golias, hein Não vão se confundir, não Com medo, deu o clean aqui, mano É Botou o clean aqui Meu Deus do céu Voaram o que? Nossa, já foi Já foi Ah, mano O Otávio já tá lá na frente, cara Ah, não, não tem jeito Não tem jeito É com a Ferrari dele É surreal Vem, por ter perdido uns 15 Checkpoint em seguida Ele pegou literalmente Disparado o melhor carro Deu muita sorte E ainda saiu em primeiro E ainda largou em primeiro Eu espero o segundo chegar Pra tu passar a linha Pra não deixar os outros tomar ANC Ai, ai Não, ai O Rick errou e eu fui junto com ele Acabou que eu não tô tomando não Tô sim Cai da ponte O Rick salvou Caiu da ponte Não, cai não, cai não Tô apertando Ah, mano Vou dar um dia e esgonde aqui Ah, quase caiu da ponte Quase caiu Rolou o teu vídeo Arrastou um Porsche Cara, na moral Teu pai falou Caiu da ponte Eu fui olhar pra trás O carro não para de olhar pra trás, mano Ih, rapaz Deu problema Não volta a câmera Fui na árvore, não Só encostei na árvore Meu carro não virou nada de baixa Ih, calda ponte Quem que era? Xandão Pô, a galera tá confundindo com o Coringa aí, é? É Realmente Não, ele caiu sozinho Na moral, mano Meu olho tá focando demais, velho Essa corrida vai ser rápida Com a Ferrari FXX, já já o Otávio termina Aí você coça o seu olho quando acabar 10 minutos É Nossa, o Otávio já te sancionou muito Ah, pô Ele já tinha o carro pronto até A tonagem pronta já Ah, mas ele não ficou mal 3 segundos e o Otávio já vai terminar Não em 3 É o que a gente tenta evitar Só que caiu o carro pra ele O que eu vou fazer? E eu ia fazer o que? É, né Ainda mais quando o carro é um carro bom S1 Mano, até que o carro não tá tão ruim assim, não Só não tá bom É, até que não tá tão ruim, não Só não tá bom É Eu tô errando demais aqui, caraca Ô, caramba, não é Coringa, não, velho Ai, que tal o Gabriel? Tô cometendo muitos erros bobos aqui Ó, o Corninho Oi Cair da ponte Pô, tá todo mundo com vontade de cair da ponte Vocês querem fazer Coringa aqui na Golias, né? Já entendi Tô com saudade do Coringa na Golias Nossa, o Gabriel quase capotei Quase eu capotei Nossa, o cara ficou com os quatro rodas fora Tem Coringa desde o ano passado Censura, censura foto Censura foto Desde o ano passado aqui na... Desde o ano passado, pois é Ô, Gabriel O meu irmão aqui... Ai, não? Não Não Mas eu tô fazendo espaço Eita Ai, ai, ai Nossa, muita fumaça É, Otávio, como é que tá o Sunday Drive? Nossa, Gabriel, que isso? Tá bonito esse amanhecer aqui É o cor do sol, não sei o que é Bateu junto comigo Mano, eu não preciso deixar o Coringa Porque o Gabriel fica a bater Ai, meu Deus Quase É, me deu feio aqui É, me deu feio Ó Ó a curva Dividi a curva legal Opa, foi mal, foi mal Foi mal Rick, qual a velocidade do teu carro? Chega aí 346 Ah, então tá parecido com o meu Então não O meu não vai ganhar na velocidade, não Agora não Ah, Gabriel Eu acho que o meu vai ganhar na velocidade Eu acho que o meu vai ganhar na velocidade É, me deu feio É, me deu feio Abre já tá boa aqui, pô Eu fui, eu fui Eu fui Eu fui pras árvores Você é maluco, é? Achei que você ia ir pra Márnia Não, que isso? Eu... Abre já tá ótimo, pô Eu fui Tava Oi, Oclin Cadê os meninos dos pró aqui, Oclin? Ah Falei sim Qual foi o carro que caiu pra cá? Falei pra você mesmo, que eu não lembro Fórmula Drift Ah, é verdade É verdade Ah, o Clin tá na minha frente, me recuso Eu estou sentindo uma treta Caraca O Otávio que gosta de Fórmula Drift É, ué É bom demais, ué Dissemente pra cross-counter Oxi, 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 oxi Oxi, oxi, oxi Aí é pra balidade Mano, eu tentei colocar a treta na traseira, mas o negócio não parar pra reto, qualquer 4x4 tá até que não tá tão ruim Meu Deus Eu tô horrível Que vergonha, o Clin Não sei por que dá vontade de comer Ô Rick, o cachorro vai latir aí, Rick? Vai Vai, então, então, pausa aí, pausa aí pra latir o cachorro aí, vai Latir o cachorro É Ele criança latindo, o cachorro falando O cachorro chorando, é O cachorro aprender a falar finalmente, e agora? É É que nessa sequência de curva eu me aproximo dele, mas chegando a reta, ele, acho que ele abre de mim É, acho que é uma aceleração, talvez E olha que eu tô com carro elétrico, hein É, então Tá de Cupra Não, eu tô de Cupra não, eu tô de Taikan Taikan E fazer uma corrida, um golião só de Cupra Cupra todo lado, hein Isso é uma bichona Coria de Jardim, né? Isso aqui vai pra todo mundo Dá uma de playground games, Cupra todo mundo Que onda é essa, meu irmão? Meu Deus do céu, lá vem piada de quinta série Que beleza, cara Não, todo dia tem isso Caraca, eu acho que... Eu acho que essa é a maior distância que eu já peguei de vocês na Golias, véi Com certeza Por que será, né? Por que será? Não sei Carreman Ah, muito manco esse carro Muito manco Muito manco Se tu ia falar que esse carro é manco, eu dou ban Eu não é pediu Ih, olha lá Fala o que, hein? Fala o que, hein? É, fala que a Ferrari FX é manca, o Euclin vai dar ban É, eu tô conseguindo passar na sequência de curva, né? O Rick aqui Mano, esse carro aqui é muito duro, velho, na curva Nossa, eu errei Nossa, eu errei Eu peguei, eu peguei o chefe Eu peguei, eu peguei o chefe Qual carro que você tá? Entendi É um Lexus RC Ah, Luan Olha, até que é bonzinho, cara É bonitão também Bonitão também É, né? Não é um GTF, mas já tá bom pra mim É, GTR vai tá a mesma situação, né? Vai tá até pior Vai tá pior O que você acabou de falar é o Cling É o Cling, não é o Cling, não é o Cling É uma partida da mesma, uma partida O cara é fanboy de GTR em pleno 2023, KK Ué, ué O que você prefere, GTR ou Audi? Audi Um dos dois Prefiro andar a pé Audi Ih, rapaz O Pedro prefere Audi do que GTR É fã do Cling, então É Opa Sabe que eu nunca juntei, Pedro É só falar que gosta de áudio que o Euclín fica Não, é uma raridade assim É uma raridade assim É uma raridade Ih, vai começar o negócio de areia Ah, não Vai começar Só o bagulho de areia É que é uma raridade quem fala bem de áudio nesse servidor Porque todo mundo... Ô, D É, perdi Cês tão aonde? Cês tão aonde? Tão, tão aonde? Tão a praia ainda Tão a praia É, o Otávio tá terminando a corrida, cês tão aonde? Ah Eu tô na ponte Ih, o Anglão vai bater que tá com alto serismo Caraca, cê já tá naquela ponte, meu Deus Pontona? É, ele tá na pontona, meu Deus do céu Caraca, já? Tô louco A gente tá fazendo aquela ponte Nossa, Tiago Tempestagem da areia De areia Não dá pra escutar nada Tempestagem da areia Eu não peguei a tempestagem de areia Eu só vi ela se formando, mas eu não peguei Agora vou andar Peguei o Elfim Nossa, que cruzoboa que eu fiz Vem cá Hum? Era botão É Hum Ih, o Gabriel indo embora Ah Ó, se não me engano O Nalak fez 11 e 21 aqui Ó, agora eu vou chegar na ponte Vou voltar andando Agora Vamos ver quanto que eu faço Vou entrar no túnel Em 3, 2, 1 Entrei no primeiro túnel Agora Seu carro pega uns 400 por hora, né, ô Oi? Seu carro pega uns 400 por hora, não pega não? Não, não, ele tá com a hora fora do Forza Ah Esse aí já tempestade de areia Ó, 340 aqui 340 aqui 346 No final do túnel 346 Porninho Cuidado com o Nossa, quase que o Gabriel caiu da ponte Nossa, eu falei Não, 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 eu falei Tá muito ruim Não, eu tô cheirando Não, não tô cheirando Não, tá cheirando Não, eu falei O águia ajuda muito com ele, né Caraca, se não te contar Au, au Ixi, ixi não tem curva não não tem curva mesmo é o fórmula Drift não tem né não tem curva nenhuma Vem Henrique Porninho cuidado a gente tá vindo não é longe de você cara olha já vou usar que agora que eu consegui pegar um carro mais ou menos mano mano eu confiar a gente não tem quatro e a cara o hotel não pode passar esses golinha não cara eu não tivesse errado é bom então ele tinha que ter ido com fx original sem tonagem mas ela é S2 realmente Ah mas acho que era pior do que S1 fuçada não 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 já acabou já tá me ligando meu já não e o cara ainda sai no nível cara tá gente me ligando é ele já tornou o café meu seu iPhone 14 para ele que merda hein quem é que tá atrás de mim o Boninho só quer saber quem tá atrás dele é eu quero ser bicha não quero ser bicha na frente também a corrida vai acabar mesmo vou me tacar ai quase que eu passei cara ah quase que eu passei droga aqui ó cara ele te me deu bem de todo mundo confira todo mundo levou a NC e com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui não esqueça de deixar o seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho e para não perder a notificação dos próximos dias e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal beleza lembrando sempre que o link do nosso servidor do discórdia está na descrição do vídeo é por lá que a gente joga é por lá que a gente grava e também os links dos nossos dois grupos de Força Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo valeu galera então eu fui eu fui um eu 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 eu